Damos por iniciada a otagésima quinta, como diz o doutor Conde, a sessão de número oitenta e cinco da segunda Câmara, sessor Jornal do dia vinte e quatro de junho, sob a proteção de Deus iniciamos nosso trabalho, não havendo ata a ser lida, eu passo ao julgamento de processo e por efeito de como a Câmara são três, eu me considero, eu passo a ser julgador e peço anuência ao nobre procurador e ao conselheiro Ronald Polanco e a conselheira Nalu Maria, pela ordem, conselheiro procurador doutor Mário Sérgio, para que eu julgue em blocos os meus processos, com a palavra do procurador. Senhor presidente, bom dia, senhores conselheiros, conselheiro Polanco, conselheira Nalu, senhora secretária das sessões, Érica, não tenho nada a opor, tá? E que pese o primeiro processo ser um relatório resumido e os demais aposentadoria, mas não vejo nenhum problema, se quiser julgar em bloco todos eles, não tenho nada a opor. Senhor presidente, eu agradeço a vossa excelência, ouço o nobre conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhor presidente. Ouço a nobre conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, também quero dar bom dia, é muito bom estar na nossa segunda Câmara com a sua presidência, é sempre um prazer, nossa primeira sessão virtual da Câmara, então, parabenizar a todos da sessão, é, dá boas-vindas ao nosso procurador querido, doutor Sérgio, ao Polanco, ao senhor, à Érica, a todos. É também de acordo. Agradeço, excelência. Agradeço, assim, então, eu passo, é, a, a, o relatório geral, é, os processos são relacionados na pauta de número 1, número 0, 0, 1, número 0, 5, e todos os processos foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da ANAF, receberam o parecer do Ministério Público de Contas, e que eu julgarei em bloco, sendo, assim, sendo, eu passo a palavra ao nobre procurador para os seus pronunciamentos, excelência. Obrigado, senhor presidente. O primeiro processo, é, trata-se de um relatório resumido de execução orçamentária da Prefeitura de Senador Guiomar, terceiro bimestre de 2017. É, o presente relatório foi enviado intempestivamente a esta corte, em 11 de outubro de 2017, contrariando as resoluções TCS 61, barra 2007 e 87, barra 2013. A análise técnica procedida, em face do envio fora do prazo, informou a consolidação da matéria no relatório referente ao quarto bimestre de 2017. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 15 de fevereiro de 2018, ante o exposto, tendo em vista a falta de instrução, este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento dos autos, sem exame de mérito, confoco no inciso 4, do artigo 485 do CPC 2015, combinado com o artigo 172 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. Os processos seguintes, de número 2 ao número 5, são aposentadorias. O segundo processo é da servidora Ana Margarida Gomes Rodrigues. O terceiro é de Álvaro Fernandes de Souza. O quarto é de Maria das Graças Rodrigues. E o quinto e último processo do bloco é de Cátia Maria da Silva Silvano. Em todos esses processos, o Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro. São os pronunciamentos. Muito obrigado, excelência. Assim sendo, adoto, incorporo e transcrevo na ITA o parecer ministerial, que torna o meu voto, meus votos do caso e espécie, tendo em vista a falta de instrução, voto pelo arquivamento do primeiro aconselho do nosso procurador, e nos dois ao cinco, pelo recolhecimento da legalidade e registro das aposentadorias, três, encaminhar cópias dos processos de número da pauta 129-637 e 131-71 ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, Acre Previdência, para as providências cabíveis, três, encaminhar cópias dos processos de números da pauta 127-082 e 127-692 ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, o RB Prev, para as providências cabíveis, quatro, notificar o servidor e as servidoras para conhecimento desta decisão e para que adotem providências que entenderem cabíveis, e, finalmente, comunicar ao sindicato da categoria dos servidores e das servidoras, para conhecimento e providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre Previdência e ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, com o RB Prev, e, após, ativar todos os processos, depois de cumpridas as formalidades de estilo e excelências, são os mil votos e, em votação pela ordem, conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o seu entendimento, conselheiro. Conselheira Nalu Maria. Conrelatou, seu presidente. Obrigado, e, prosseguindo a pauta, eu passo a palavra ao conselheiro Ronald Polanco, com o processo número seis da pauta a seguir. Sr. Presidente, nobre procurador, conselheira Nalu, já falei com a nossa amiga Érica, os colegas de apoio, Mário, Jacira, nosso sentimento aí, Jacira, pelo falecimento da sua tia. Também solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta de seis a dez. Conselho da procurador. Nada oposto, seu presidente. Conselheira Nalu Maria. De acordo, seu presidente. Prossiga, excelência. Senhor presidente, o primeiro, eles são, tratam para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo quinto da resolução TCE nº 97, barra 2015, que é o LICOM. O processo da ordem da pauta, o seis, é da Assembleia Legislativa, é o senhor Nicolau, o responsável, Nicolau Cândido da Silva Júnior, não cadastro no LICOM. Todos eles são não cadastro no LICOM. O sétimo é da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Francisco Clodoaldo de Souza Rodrigues. O oitavo é da Câmara Municipal de Marechal Tomaturgo, o João Luciano da Costa. O nono é a Prefeitura Municipal de Plástico e Castro, GD1 de Souza Barros. E o dez é a Companhia de Habitação do Acre, Pedro de Oliveira Silva, não cadastro no LICOM. Relatórios técnicos nos autos em todos, houve citação, não apresentaram razões desjustificativas, o Ministério Público pediu os autos. É o relatório, senhor presidente. A palavra do nome, procurador. Obrigado, senhor presidente. No primeiro processo do bloco, que é o da Assembleia Legislativa, o Ministério Público entende que está caracterizada a hipótese de multa, então nós estamos pedindo aqui a aplicação da multa à sanção do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38. no processo da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, que é o nº 7 da pauta, também estamos pedindo a multa. No processo de nº 8, que é da Câmara Municipal de Marechal Taumaturgo, nós estamos também pedindo a aplicação da multa e também pela notificação da origem para que nos certames futuros e demais atos correlatos observe estritamente o disposto na Resolução TCE nº 97, barra 2015, remetendo a este tribunal todos os documentos, dados e informações obrigatórias sobre pena de responsabilidade e exasperação da análise em caso de reincidência. Processo nº 9 da pauta, que é da Prefeitura Municipal de Plácido de Castro, o senhor Gedeon Barros, também estamos pedindo a multa do 89,2, e no processo de nº 10, que é da Coab, também estamos pedindo estamos pedindo a multa também e aquela notificação da origem para que corrija isso nas próximas edições da espécie sob pena de responsabilidade. São os pronunciamentos, então estamos pedindo a multa em todos os processos. Senhor presidente, o nosso voto tem o mesmo entendimento ministerial pela aplicação de multa aos responsáveis no valor total de R$ 3.570,00, com foco no inciso 2 do artigo 89 da nossa lei complementar estadual 38,93, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante este Tribunal de Contas, pela notificação das origens para que no prazo máximo de 30 dias insiram as informações com seus respectivos anexos no portal de licitações LICOM sob pena de responsabilidade. pelas notificações das origens a observarem nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 97-2015 sob pena de responsabilidade e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Positivo. Conselheira Nalu Maria, em votação. Com o relator, senhor presidente. Acompanhe o voto e decidiu sair unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator e prossegue agora com o processo a partir do 11 da pauta. Senhor presidente, eu solicito o julgamento em bloco do 11 ao 15 da ordem da pauta. Faça a adesão anterior, excelência, prossiga. todos tratam do não envio das remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais referentes ao quarto trimestre de 2016, em descumprimento aqui à resolução 87-2013. O 11 da pauta é Prefeitura Municipal de Plácio de Castro. É o terceiro trimestre, aliás. É o terceiro trimestre de 2019, maio e junho. Estava baixando. Ministradora da Zona de Processamento de Desportação do Estado Acre, Cristiano Marques Abrão. Aqui é o sexto trimestre de 2018, novembro e dezembro. O número 13 é Prefeitura de Plácio de Castro, GDU de Escoza Barro, segundo trimestre de 2019. O 14 é o Fundo Municipal de Saúde de Marechal Automaturgo, Isaac da Silva, Iaco, quarto trimestre de 2019. E o 15 é a Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, GDU de Sousa Barros, quarto trimestre de 2019, julho e agosto. Relatórios técnicos nos autos. As citações ocorridas não apresentaram razões de justificativa. O Ministério Público opinou nos autos. É o relatório, senhor presidente. Ouvindo os relatórios, eu passo a palavra ao nobre procurador para seus financiamentos. Bom, no primeiro processo do bloco, que é o processo de número 11 da pauta, Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, nós estamos opinando aqui pela aplicação da multa do 89.2. No processo número 12, processo número 12, que é da administradora da Zona de Processamento de Exportação do Acre, a ZPE, nós, o Ministério Público, entendeu que, considerando que não havia pendências da gestão anterior a comprometer a continuidade das remessas, sugerimos em processos semelhantes a aplicação da multa aos responsáveis, por grave infração à norma legal. No entanto, apesar da falta de apresentação de explicações ou excludentes, existem vários precedentes da Corte, acatando as explicações oferecidas por outros gestores, de atraso nas informações do período em referência, por parte da Secretaria da Fazenda, que afetou a gestão dos órgãos estaduais como um todo. Então, nesse caso, excepcionalmente, nós estamos opinando pela notificação da origem para cumprimento da norma pertinente sobre pena de responsabilidade em caso de reincidência, seguida do arquivamento dos autos. Então, nesse processo da ZPE, nós estamos dispensando a multa em razão daquela particularidade na dificuldade que eles tiveram com relação às informações na Secretaria da Fazenda. O processo seguinte, que é o de número 13 da pauta, Prefeitura de Plácio de Castro, aqui nós estamos também opinando pela aplicação da multa do 89.2, o de número 14, que é do Fundo Municipal de Saúde. Aqui nós estamos opinando pelo arquivamento dos autos, já em razão do que ocorreu aqui, uma situação já que está consolidada na jurisprudência da corte, e nesse caso aqui nós estamos dispensando a aplicação de penalidade. No de número 15, que é o último processo desse bloco também, que é da Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, nós estamos pedindo a aplicação da multa, tendo em vista que não houve nenhuma justificativa para o que aconteceu. são os pronunciamentos. Obrigado, Excelência. Retorno ao relator para seus votos. Senhor presidente, o nosso entendimento também é igual ao ministerial, os processos 11, da ordem da pauta 11, 13 e 15, pela aplicação de multa ao responsável no valor de R$ 3.570,00, com base no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38,93, no valor a ser recolhido aos cofres da fazenda estadual no prazo de 30 dias com a devida comprovação do pagamento ao Tribunal de Contas. pela notificação origem para que no prazo máximo de 30 dias envie as remessas das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em cumprimento aqui a nossa resolução 87 barra 2013, referente aqui aos bimestres ausentes no CIPAC sob pena de responsabilidade caso ainda permaneça a irregularidade constatada. pela notificação nesses casos da origem a observarem nas próximas edições da SPS a obrigatoriedade de cumprimento da resolução 87 e logo pelo arquivamento dos autos. Com relação ao processo 12 eu da mesma forma acompanho o entendimento ministerial nós não não aplicamos multa, né? Então é apenas pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade da resolução DC 87 de 2013. Quanto ao processo 14 o entendimento é o mesmo do ministério pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução 87 sob pena de responsabilidade e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. são os votos senhor presidente três tem multa de 3.570 e são os processos 11 13 e 15 e os outros todos têm um entendimento do parecer ministerial é o nosso entendimento senhor presidente. Muito obrigado em votação pela ordem conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente acompanho o voto e decidiu se há unanimidade nos termos dos votos do conselheiro relator que continua agora com o processo 131060 ou 16 da pauta excelência possível senhor presidente o do número 16 eu retiro de pauta retirado de pauta o processo número 16 passa o número 17 da pauta da mesma forma que como são todos processos de aposentadoria e reserva remunerada do 17 ao 53 eu solicito o julgamento em bloco senhor presidente possível excelência eu faço os resultados anteriores senhor presidente fazer a leitura aqui já consta aí na pauta o nome das pessoas que são solicitam aposentadoria civil e reserva remunerada e reformas houve relatório técnico nos respectivos autos e parecer ministerial em todos os autos é o relatório senhor presidente obrigado passar a palavra ao procurador para sua manifestação da mesma forma como mencionei nos processos anteriores de aposentadoria todos foram analisados pelo ministério público de contas e de acordo com a relação que está na pauta nós opinamos pela legalidade e registro de todas as aposentadorias e reserva remunerada são os promissões o voto senhor presidente é o mesmo entendimento ministerial pela legalidade e registro das aposentadorias das reservas de aposentadorias e reserva remunerada encaminhar cópia dos feitos para as providências cabíveis aos institutos de previdência acreprevidência ao instituto de previdência do município de rio branco rbpreve notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e após formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é com voto em todos os processos senhor presidente obrigado em votação conselheira Nalu Maria com relator senhor presidente com pão em voto decidiu-se a unanimidade nos termos do voto conselheiro relator agora passa o processo 54 da pauta tem a palavra conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente quero cumprimentar a todos na sua figura e do nosso querido serginho e para manter um pouquinho de paciência nos meus votos aqui tem muitos eu gostaria de pedir para votar em bloco senhor presidente do número 54 da pauta 54 da pauta até o 84 prossegue excelência pois não senhor presidente eles eles tratam os autos de aposentadoria de servidores e servidoras acima descrito todos analisados devidamente pela nossa quarta IGCE que sugeriu a legalidade e o registro das aposentadorias tendo o ministério público de contas opinado em todos os autos por meio de seus ilustres procuradores do ministério público de contas respectivamente é cumpre ressaltar que os atos de fixação dos proventos não estejaram nenhum pagamento irregular são os relatórios senhor presidente a palavra socialista para a sua manifestação é para todos os processos de aposentadoria desse bloco o ministério público de contas opina pela legalidade e registro exatamente nos termos dos pronunciamentos do ministério público de contas retorna sua excelência relatora para seus votos obrigada senhor presidente então assim voto pela legalidade e registro das aposentadorias notificação das servidoras e servidores para tomarem conhecimento dessas decisões encaminhamento de cópia do processo ao instituto de previdência do estado do agro da previdência e ao instituto de previdência do município de rio branco rb preve para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente acompanha os votos senhor presidente acompanha o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua ainda com o processo 81 da pauta pro senhor nobre conselheira agora é o 85 isso é oito agora eu quero eu vou votar em bloco do 85 até o 95 são todos reserva possível excelência obrigada senhor presidente tratos altos de transferência para reserva remunerada de militares acima de escritos todos analisados devidamente pela nossa quarta IGCE que sugere a legalidade das reservas tendo o Ministério Público de Contas opinada em todos os autos por meio de seus ilustres procuradores do Ministério Público de Contas respectivamente compre ressaltar que os atos de fixação dos proventos não ensejaram nenhum pagamento irregular são os relatórios senhor presidente em todos os processos deste bloco o Ministério Público de Contas opina pela legalidade e registro das aposentadorias são os pronunciamentos retorna sua excelência relatora para seus votos obrigada senhor presidente assim voto pela legalidade e registro da transferência para reserva remunerada dos militares notificação dos militares para tomar conhecimento desta decisões encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre da Previdência para as providências cabíveis e após as formalidades de estilo pelo ativamento dos autos são os votos senhor presidente em votação pelo senhor conselheiro Ronald Polanco acompanha os votos senhor presidente acompanha os votos e decidiu se a unanimidade nos termos dos votos da conselheira relatora que continua agora com o processo 96 da pauta obrigada senhor presidente esse processo 96 nós tivemos uma solicitação do Ministério Público de Contas o nosso Ministério Público solicitou notificar o Acre Previdência sobre a adequação no cálculo da gratificação da sexta parte o nosso procurador no caso foi o doutor João Isidro de Melo Neto nosso procurador chefe é o relatório senhor presidente palavra no procurador para o ministério ministério nesse processo de número 96 da pauta reserva remunerada do militar Manuel Carlos Reis da Silva o Ministério Público de Contas identificou que houve que há necessidade de adequação no cálculo da gratificação da sexta parte mas que não impede o registro da aposentadoria nós estamos opinando pelo registro mas que que haja notificação para que seja feita a adequação do cálculo da sexta parte esse é o pronunciamento é toda a sua excelência em relatório para o seu voto obrigada senhor presidente então voto legalidade e registro da transferência para a reserva remunerada do militar Manuel Carlos Reis da Silva no posto de primeiro sargento PM da Polícia Militar do Estado do Acre com benefício iniciado em 2 de 6 de 2015 a contar de 8 de abril de 2015 conforme relatório técnico as folhas 235 236 encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre a Previdência para as Providências Cabíveis notificação do Acre Previdência para que promova adequação no cálculo da gratificação de sexta parte do militar que deverá incidir somente sobre o vencimento básico convertendo-se eventual diferença entre os valores pagos antes de dezembro de 2017 em vantagem pessoal nominal identificada notificação do servidor para tomar conhecimento dessa decisão e após as formalidades de estilo pelo aconselhamento dos autos é o voto senhor presidente em votação pelo conselheiro Ronald Palanco acompanho os votos senhor presidente da mesma forma decidiu se há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua agora no processo 97 da pauta senhor presidente nós também temos um problema aqui no processo 97 aposentadoria em duplicidade e neste caso quem atuou foi o doutor João Isidro de Melo Neto nosso procurador-chefe relatório seu presidente passa a palavra do procurador para sua manifestação é nesse processo que é o de número 97 da pauta o Ministério Público de Contas identificou que há o mesmo processo com esse objeto que é o processo número 124 barra 209 razão pela qual aqui nós estamos pedindo simplesmente o arquivamento retorna a relatora para seu voto e é o mesmo voto senhor presidente em votação pela ordem do conselheiro Ronald Palanco acompanho o voto senhor presidente da mesma forma e assim decidiu se há unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e continua agora com o processo 98 da pauta senhor presidente gostaria conforme já decisão vou votar em bloco o de 98 ao 101 prossiga excelência são aposentadorias onde a referência foi corrigida em todos houve o pronunciamento do nosso ministério ministério público de contas são servidores acima de escritos todos analisados devidamente pela nossa quarta IGCE cumpre ressaltar que a quarta IGCE recalculou os proventos relatórios técnicos conclusivos tendo em vista que a referência correta é a oito são os relatórios seu presidente palavra sua procurador para sua manifestação em todos os processos desse bloco ministério público de contas opina pela legalidade e registro e nesse caso em que havia a referência incorreta também para que os servidores sejam notificados né mas pela legalidade e registro em todos os processos retorna a sua excelência relatória para seus votos obrigada senhor presidente assistindo o voto pela legalidade e registro das aposentadorias nos termos do relatório conclusivo notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento desta decisão e caminhamento de cópia ao nosso Instituto de Previdência do Estado do Acre após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos são os votos senhor presidente em votação pessoal senhor presidente Ronald Polanco acompanhe os votos senhor presidente da mesma forma acompanhe os votos e assim decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua agora o processo 102 da pauta obrigada senhor presidente o processo 102 ao 107 são processos todos que ferem a nossa resolução 97 por isso que conforme deliberação vou votá-los em bloco então todos eles estão tendo problema com nossa nossa 97 a resolução 97 que é o Lincoln se verificou que as irregularidades não foram totalmente superadas ao final esses e todos devidamente instruídos pelo nosso Ministério Público de Contas são os relatórios senhor presidente para sua manifestação em todos os processos desse bloco nós constatamos que houve o descumprimento da resolução estamos pedindo a multa do artigo 89 siso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e quero aqui enfatizar da importância dessas informações para o Olicom no âmbito do foco que é o grupo de combate à corrupção em que o Tribunal de Contas participa o Ministério Público de Contas também tem representantes o centro da discussão principalmente no momento atual é a questão da transparência e tem-se utilizado muito essas informações do Olicom então assim é de suma importância que elas sejam mandadas encaminhadas no tempo correto para que todas as ações dos gestores públicos sejam acompanhadas pari-passo então nós estamos pedindo aplicação de multa em todos os processos desse bloco é o mesmo voto senhor presidente aplicar multa de 3.570 aos gestores conforme estabelece o artigo 5 da resolução TCE 97 com o artigo 89 ciso 3 da lei complementar estadual 38 92 notificar os gestores para normalizar os envios da informação ao sistema LICOM no prazo de 5 dias e observe as obrigações previstas na resolução 97 sob pena de responsabilidade na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23 ciso 3 e 63 ciso 2 da lei complementar estadual 38 e após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito são os votos senhor presidente senhor presidente eu só uma palavrinha quero parabenizar a relatora e o ministério público pelo destaque né de manter as informações manter as informações em dias isso isso não é difícil é um todos todas as instituições podem fazer isso é no setor privado se fala de que há precariedade de informações mas no setor público não tem justificativa dessa precariedade dificultar a informação para a sociedade então é a multa seguir constantemente perseguindo a transparência né a divulgação desses desses dados é fundamental então eu parabenizo o voto e acompanho o entendimento do da nova relatora para complementar eu acompanho o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora que continua agora com o processo 108 da pauta obrigada senhor presidente é também a resolução 97 mas a gente viu que ao apurar a responsabilidade da gestora ela na verdade ela não ouve o cadastro de contrato no licor e se verificou que a irregularidade foi superada ao final o Ministério Público se pronunciou na palavra do doutor Sérgio Cunha Mendonça é o relatório seu presidente palavra a sua excelência da procurador para sua manifestação é nesse processo verifiquei na verdade que houve um erro na numeração de um contrato assim não houve falta com relação ao encaminhamento isso foi devidamente esclarecido na instrução razão pela qual eu peço o arquivamento dos altos na sua excelência relatora para seu voto e é o mesmo meu voto senhor presidente votação pela ordem conselheiro Ronald Polanco acompanhe o voto senhor presidente da mesma forma acompanhe o voto e decidiu sua unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora e continua com a palavra para o processo 109 da pauta obrigada senhor presidente o 109 e o 110 ele se refere a nossa resolução 87 que é o CIPAC então conforme deliberação vou votá-los em bloco então considerando o prazo definido no artigo segundo parágrafo primeiro da resolução 87 30 dias após o bimestre o gestor entregou após esse prazo com atraso considerando ainda que os dias ultrapassados estão acima de 5 e abaixo de 60 dias entendemos que o valor é que tem que multá-lo então é o relatório o ministério público se pronunciou o primeiro doutor João Isílio de Melo Neto e a segunda doutora Ana Helena de Azevedo Lima são os relatórios senhor presidente para a sua manifestação é nos dois processos verificamos que houve o descumprimento da resolução razão pela qual estamos pedindo a aplicação da multa em ambos são os pronunciamentos retorna sua excelência relatora para seus votos e a aplicação de multa é 3.570 aos gestores conforme estabelece o artigo 19 da resolução TCE 87 artigo 89 ciso 2 da lei complementar 38 determinação aos gestores que observam as obrigações previstas na resolução especialmente o artigo 2 parágrafo 1 sopina de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e após as formalidades de estilo remesso os autos ao arquivo são meus votos senhor presidente em votação pela ordem conselheira acompanha os votos senhor presidente acompanha os votos e decidiu ser unanimidade nos termos do voto a conselheira relatora encerrada a pauta de julgamento não havendo expedientes eu passo as comunicações faculta a palavra do procurador obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos todos vocês dizer que é um prazer vê-los com saúde e agradecer a todos aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e também cumprimentar aqueles que estão acompanhando essa sessão através da rádio quero também aqui registrar os meus sentimentos de pesar pelo falecimento da tia da nossa colega Jacira e nada mais havendo a comunicar desejo a todos um bom final de semana obrigado excelente conselheiro Ronald Polanco senhor presidente da mesma forma cumprimentar todo mundo e já falei da dos nossos sentimentos com a nossa da morte da nossa da tia da nossa colega Jacira e também a morte da da senhora Marilsa né que muito conhecida aqui em Rio Branco é é tia aqui da da Rosadman que trabalha comigo foi covid também uma coisa rápida e como diz o Sérgio a gente tem que se cuidar né precisamos tomar todas as medidas necessárias para manter a saúde do povo que sem saúde não há economia no mais agradecer a todos pelo apoio para a realização da sessão muito obrigado excelência eu passo a palavra a conselheira Nalu Maria eu também queria colocar senhor presidente que é um momento muito triste que a gente está vivendo a Marilsa ela é ela frequentava todo dia 22 tem a novena de Santa Rita de Cássia e ela sempre ficava no mesmo cantinho uma pessoa muito simpática muito atenciosa muito religiosa é é um momento muito triste que a gente está vivendo também meus sentimentos à tia da Jacira aproveitar também dizer para Jacira que parabenizar da campanha que o tribunal aderiu a campanha contra a violência com relação às mulheres é impressionante no momento que a gente está vivendo aumentou uma coisa absurda a questão da violência contra as mulheres é inaceitável inaceitável o momento que a gente está vivendo como esse a gente vê essa situação de aumento com relação à violência das mulheres então parabenizar o tribunal no nome da Jacira e do nosso presidente parabenizar o senhor da nossa sessão da nossa segunda câmara tão bem conduzida e também só fazer cor a todos para que a gente se cuide porque não está fácil não é um momento também morreu a esposa do doutor Castro meu Deus abalou todo mundo todo mundo foram 16 mortes em 24 horas né então não é não está sendo fácil é para todos nós então que Deus nos proteja e que nos cuide obrigada seu presidente eu tenho a gratidão eu quero fazer todas as palavras desde o procurador até a vossa excelência com justa razão e palavras sábias e pelo que eu estou vendo dada mais resta do que nós nos cuidarmos efetivamente e termos fé em Deus que isso passa isso passa mas está trazendo uma série de transtornos para pessoas queridíssimas pessoas nossas aqui conhecidas filhos de filhos de netos de filhos do Acre aqui indo embora assim abruptamente a gente saber no outro dia eu não tenho condição de estar falando muito porque eu estou no estado um pouco tenso aqui com minha mulher também mas Deus é grande e vamos superar eu agradeço a todos os que estão nos ajudando nessa sessão e eu só tenho a agradecer porque senão não daria certo muito obrigado e eu desejo a vocês o que eu tenho a desejar é saúde e vida longa muito obrigado obrigado Erika e nada mais a ver da tratar eu estou por encerrado a presente sessão eu convoco outro para dia e hora regimental muito obrigado